Esse respeito DJ Rafael Dene, por favor, carolho Esse brechá vai tomar, filha da puta O supremo da putarinha Tá com medo, chama Xuxa Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes Jogo, na rua todas minhas roupas Só porque eu tô com elmas e outras Me cansei, quero que se foda Eu vou pra rua, vou tá pras cachorras Eu vou pra rua, vou tá pras cachorras Eu vou pra rua, vou tá pras cachorras Termina com o lugar da minha ex, e das puta virei freguês Voltei, pra putaria eu voltei Voltei, pra cachorrada eu voltei Voltei, pra putaria eu voltei Voltei, pra cachorrada eu voltei Voltei, pra putaria eu voltei Voltei, pra cachorrada eu voltei Eu vou pra rua, vou tá pras cachorras 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 A louca da minha ex e das putas virei freguês Voltei, pra putaria eu voltei Voltei, pra cachorrada eu voltei Voltei, pra putaria eu voltei Voltei, pra cachorrada eu voltei